Música 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 O parnaíba Teu nome exprime Música 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 Em nosso peito Ardou sublime Música 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 O que nos inspira a repetir O que nos inspira a doce escala Da voz do rio que te envolve e que te embala O que nos inspira a doce escala 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 Eu sou o Altus, o altoense, eu sou o Altus de coração Eu toda a gana representar E é o orgulho de nosso torrão O orgulho é campeão Nossa gente, nossa sina, essa é sempre campeão Nasceu na década de 30, alto móvel A taça conquistada, o coelho Eu sou o Altus, o altoense Salve a terra que aos céus arrebatas Nossas almas nos dons que possui A esperança nos verdes das matas A saudade nas terras azuis E ao ir, ver a querida Filha do sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Parnaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo sertão E levem pelas quebradas Pelas mágias e chapadas Eu tanto de exaltação Destravando-te os campos distantes Na missão do trabalho e da paz A aventura de dois bandeirantes A semente da pátria nos traz Piauí, terra querida Filha do sol do Equador